Música 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 Todos estão à vontade Quero que saiba beber Pode continuar aí Eu não gosto de cantar muito Não gosto de dançar Pode beber E deixar vocês tudo à vontade Esse ébiteiro pegou fogo Só chorava pro charri Chegando Pra você ficar em um outro é um rapaz E a outra é tu deucltar E você é tomo deucltar E você que vai confiar A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.